Música Deve dar um trabalho danado treinar até conseguir andar de patins assim. Para a ciência, trabalho é a quantidade de energia que se gasta na aplicação de uma força que produz movimento. No caso, uma manobra com os patins. Durante esse salto para trás em 360 graus, há um grande gasto de energia para que o corpo do atleta saia do lugar. Na subida, há uma força que vai contra o movimento do corpo do patinador. Por isso, esse tipo de manobra é tão difícil. Já durante a descida, a própria gravidade ajuda, puxando o atleta para baixo e realizando o trabalho a favor da manobra. Música Para baixo, todo santo ajuda. Mas a ciência também dá uma forcinha. Música 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 Música